Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa oitava reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, os outros dois, doutor Tiago e doutor Jurosa, estão viajando, mas três diretores hábitos a deliberar, portanto. E temos apenas um item na pauta, solicito o secretário que chama, então, o item da pauta. Bom dia a todos. Item de número 1, processo número 48500-00484-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a adequação do sistema de bandeiras tarifárias. Relator, diretor Reive Barros. Bom dia a todos também. Por meio da resolução homologatória 1859, de 27 de fevereiro de 2015, a ANEL estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 do PRORET, com vigência a partir de março de 2015. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, em sua reunião, na 58ª reunião, realizada no dia 5 de agosto de 2015, resolveu que deveria ser desligada às usinas termoelétrica com custo areal unitário, CVU, maior do que R$ 600,00 por megote hora, a partir de 8 de agosto de 2015. Em 11 de agosto de 2015, fui sorteado o relator. Em 12 de agosto de 2015, a SGT emitiu a nota técnica 212, que avalia os diversos cenários para a receita de bandeiras tarifárias no segundo semestre de 2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427,96. Esse trabalho é o resultado de uma avaliação que tinha sido feita anteriormente no CMSE. O CMSE solicitou tanto do ONS quanto do CEPEL, que avaliasse as condições de despacho das térmicas acima de 600 megote. Esse estudo foi feito, onde avaliou os subcenários, as condições hidrológicas, e isso enseguiu uma decisão na última renda do CMSE, de que fossem reduzidos os despachos das térmicas acima de 600 megote. E, como consequência disso, o CMSE solicitou que a ANEL avaliasse qual o impacto que isso teria em relação às bandeiras tarifárias, e, evidentemente, que as bandeiras tarifárias têm como objetivo suportar os custos, com uma centralização econômica no curto prazo, para os valores das tarifas decorrentes do despacho das térmicas. E, como consequência disso, essa foi a missão que a ANEL teve, no sentido de avaliar. Portanto, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica, e essa foi a grande inovação. Ao invés do consumidor perceber, a partir do reajuste tarifário, de imediato ele já tem uma centralização do custo da energia, consequentemente ele pode fazer a gestão da demanda. O funcionamento é simples, as cores da bandeira verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente, e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente. É importante esclarecer que as bandeiras tarifárias não interferem nos itens passíveis do reajuste tarifário. Antes da bandeira tarifária, as variações que ocorriam nos custos da geração de energia para mais ou para menos eram repassadas, ou era percebido pelo consumidor, até um ano depois no reajuste tarifário seguinte. A ANEL entendeu que o consumidor deveria ter a informação mais precisa e transparente sobre o custo real da energia elétrica, e por isso as bandeiras sinalizam mês a mês o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores. Não existe, portanto, um novo custo, mas um aprimoramento do sinal de preço, informando ao consumidor o custo real da geração no momento em que ele está consumindo a energia, dada a oportunidade de adaptar o seu consumo e assim desejar. Esse é um dos motivos que permite que o setor elétrico hoje esteja, do ponto de vista econômico e financeiro, em condições sadias, porque você não tem nem subsídio, nem um custo embutido a ser recuperado posteriormente. Os itens passivos de cobertura por meio do sistema de bandeira tarifária são os custos de congeração por fonte termoelétrica e as exposições ao mercado de curto prazo. Como são índices de custos extremamente voláticos, que dependem da conjuntura de operação do sistema, a ANEL optou por considerar, nos processos tarifários ordinários, o cenário de bandeira verde. Se confirmado esse cenário, a bandeira é verde e o consumidor não tem qualquer acréscimo na conta. Porém, se o cenário for um pouco mais crítico, com a necessidade de despachar térmicas, como se vê entre R$ 200 e R$ 388,48 por megote de hora, a bandeira passa a ser amarela e o consumidor percebe uma elevação de R$ 25,00 por megote de hora consumido. Por fim, se a condição de armazenamento de reservatório ficar ainda mais crítica e for necessário o despacho de térmicas, como se vê o mais alto, que traz R$ 88,00 por megote de hora, a bandeira passa a ser vermelha e o consumidor percebe o valor de R$ 55,00 por megote de hora de elevação na tarifa. Ou seja, a cada 100 km de hora consumido, o consumidor paga R$ 5,5 para fazer frente aos custos quando o despacho das UTRs conserveu o mais elevado. A partir da decisão do CMSE de ligar térmicas que conserveu mais do que R$ 600 por megote de hora, isso com base nos estudos realizados pelo NS e pelo CEPEL, foi solicitado ao ANEL que simulasse o impacto dessa decisão no nível de receita das bandeiras tarifárias necessário para o segundo semestre de 2015, isso no mês de julho de 2015, ainda não contabilizado pela CCR. A nota técnica 212 da SGT avalia todos os itens cobertos pela conta CCR centralizadora de bandeiras e essa nota técnica está sendo disponibilizada para a abertura da audiência pública, portanto, permite uma avaliação mais detalhada dos critérios que foram analisados pela ANEL e essas variáveis consideraram as seguintes sensibilidades. Primeiro, o CCR por disponibilidade, avaliação com o PLD, encargo do serviço do sistema e a avaliação com o PLD e três cenários de despacho termoelétrico. Os despachos foram CVU menor do que R$ 600 por megote de hora, CVU menor do que R$ 800 por megote de hora e todo o parque térmico. Quer dizer, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Analisou-se também o risco hidrológico das cotas de energia renovada de Itaipu, avaliação com o PLD e com a introdução de liminares judiciais que transferem os custos geradores para os consumidores. Portanto, avaliação de cenários com várias variáveis, e variáveis é essa que nós não temos controle sobre ela, portanto, é razoável inserir isso nas nossas expectativas. exposição invalitária, involuntária ou sobrecontratação com a avaliação do PLD, energia de reserva, avaliação do PLD, e passivo não coberto atualmente na conta de bandeiras, que nesse momento ela se encontra deficitária em aproximadamente R$ 1,25 bilhão. Então, com todas essas variáveis sendo consideradas, foi possível elaborar seis cenários. O primeiro cenário é sem efeito de liminares térmicas com CVU até R$ 600,00 por megawatt e óleo. Eu diria que isso é o melhor dos mundos, né? As liminares tornam-se sem efeito e as térmicas ficariam aí no valor até R$ 600,00 por megawatt e óleo, que seria a condição ideal hoje. Hoje nós só temos essa primeira condição, quer dizer, a decisão de reduzir as térmicas de R$ 600,00, mas ainda estamos sob efeito das liminares. O cenário 2 é sem efeito de liminares com térmicas de CVU acima de R$ 800,00. O 3 é efeito de liminares com todas as térmicas, quer dizer, sem efeito de liminares e com todas as térmicas, o 4 com efeito de liminares térmicas com CVU até R$ 600,00 por megawatt e óleo. O 5 com efeito de liminares térmicas com CVU até R$ 800,00 por megawatt e óleo. E o 6 com efeito de liminares com todas as térmicas. Então isso aí é o pior dos mundos, né? A figura a seguir apresenta os níveis de bandeira vermelha, média de julho até dezembro de 2015, necessário para cada cenário simulado nos diversos patamares do PLD, comparando com o nível atual fixado de R$ 55,00 por megawatt e óleo. Então, essa segura, ela dá uma visão onde nós colocamos um valor na bandeira vermelha associada aos valores do PLD. Hoje nós estamos com o PLD na faixa de R$ 130,00. Uma expectativa é que nós tenhamos um PLD médio ao longo do segundo semestre na faixa de R$ 148,00. E aí nós comparamos a situação, precificamos aqui os diversos cenários, né? O cenário 1 e o cenário 4 são os cenários onde a gente tem uma melhor, uma condição mais favorável. O cenário 1 é o cenário sem efeito de liminares térmica, com CVEU até 600. E o cenário 2, o cenário 4, desculpe, o cenário 4 é... com efeito de liminares térmicas com CVEU até R$ 600,00 megawatt e óleo. Então, percebam que nesses dois cenários, e considerando que o PLD médio estaria na faixa aqui de R$ 148,00, nós estamos com patamares de valores de tarifa abaixo dos R$ 5,5,00, que é essa reta, preta aqui, tá? Então, só os cenários 2, 3, 5 e 6 que se situam acima desse patamares. Então, aí é onde é que teve a sensibilidade. Quer dizer, se nós trabalharmos com essa expectativa desses dois cenários, consequentemente, e fazendo com que o valor da tarifa da bandeira vermelha se situa abaixo de R$ 5,5,00, nós ficaríamos ainda, evidentemente, que isso tem muita volatilidade em termos de sensibilidade em cima desse cenário, mas essa foi uma decisão que nós estamos adotando, considerando basicamente a probabilidade de termos esses dois cenários, o 1 e o 4. A primeira conclusão que se retira dos resultados simulados é que os custos a serem cobertos com a conta de bandeira tarifa são bastante volatos. Foram simuladas as oscilações decorrentes de variações do PLD, da política de despacho térmico e de liminares judiciais relativos ao GSF. Portanto, são variáveis que nós não controlamos. O despacho térmico até que tem um certo controle, porque tem, está associada aí às questões. Então, lógico que a gente tem, de certa forma, até o final do ano, um certo, se não um controle, mas pelo menos uma previsibilidade. Em relação a liminares judiciais é um controle que nós não temos, principalmente em relação ao GSF, tema de outro assunto que está sendo discutido pela relatoria do Dr. Thiago. O valor esperado dessas variáveis, no entanto, é de difícil previsão. Outras variáveis podem afetar o resultado de maneira importante, como, por exemplo, o comportamento da demanda. E a demanda tem respondido adequadamente não só aos valores das bandeiras, mas também à questão das campanhas. Quer dizer, eu acho que essa é a grande contribuição que a sociedade está dando. Na medida que ela conseguiu reduzir o consumo, isso, consequentemente, ensejou a necessidade de reduzir também o despacho térmico, e aí esse é o reflexo que nós estamos dando para a bandeira. Quer dizer, essa redução do valor da bandeira é uma resposta que está sendo dada à sociedade pela contribuição que ela está vendendo na redução do consumo de energia. A decisão do despacho térmico é bastante sensível no resultado, e no cenário em que o despacho é limitado às térmicas com CVU menor que ou igual a 600 reais por megawatt-hora, a conta de bandeira superavitária para todos os patamares testados de PLD. E nos cenários com liminares e a volta do despacho térmico com usina até 800, isso aí é possível, com uma baixa probabilidade, mas é possível, ou de todo o parque térmico, a conta de bandeira seria desistrada para praticamente todos os patamares de PLD. E nos cenários sem liminares e a volta do despacho térmico das usinas com CVU de até 800 ou de todo o parque térmico, o resultado da conta depende do PLD. Sendo que o nível de PLD atualmente esperado para o segundo semestre, isso que eu já falei, 148 reais de megawatt, essa conta seria desistrada. No meio de julho o PLD médio foi realizado de 240 reais por megawatt com térmica de CVU acima de 600 reais por megawatt despachada e daí se espera algum déficit. No entanto, como não há expectativa de que não voltem a ser despachada as térmicas com CVU maior do que 600 reais por megawatt em 2015, então isso é um valor que nós podemos afirmar com uma certa segurança, e considerando a previsão do PLD médio mensal de segundo semestre, haver espaço para uma redução do patamar da bandeira vermelha para 45 reais por megawatt o que equivale a 4,5 a cada 100 kWh consumido. Portanto, isso dá uma redução dos valores praticados atualmente na faixa de 18%. No entanto, entendo que deve ser dada ampla publicidade aos cálculos realizados pela ANEL para que todos tenham condições de analisar e contribuir para o pensamento técnico. Esse voto é uma síntese, na verdade, nós temos uma nota técnica mais extensa, avaliada pela e analisada pela SGT, que será disponibilizado para que a sociedade como um todo tenha condições de avaliar e contribuir no período que nós estamos estabelecendo de 10 dias, que seria o tempo que nós entendemos ser suficiente para que possa ser feita uma análise e possam ser feitas contribuições para o aperfeiçoamento dessa proposta. Diante do exposto do que consta no processo 48.500-00484-2015-277, voto pela abertura da audiência pública do período de 14, portanto, amanhã, até 24 de 8 de 2015, por intercâmbio documental com o objetivo de receber contribuições a respeito das alterações do adicional de bandeira vermelha de agora em setembro e dezembro de 2015. A nossa expectativa, a expectativa da diretoria como um todo, é que nós possamos, uma vez recebendo as contribuições até 24 de agosto de 2015, realizar uma reunião extraordinária no dia 28 de agosto e, como consequência da decisão que vai ser tomada na reunião no dia 22 de agosto, essa decisão passa a fazer efeito a partir de 1º de setembro de 2015. É o voto. Em discussão? Bom, doutor Reiv, essa é uma medida importante que a agência toma, que está aderente e sintonizada com o cenário atual, até que você aborda aqui no seu voto, e eu gostaria de ponderar que esse instrumento da bandeira, que até o senhor registra no parágrafo 7 da sua fundamentação, de que a NEL entende que o consumidor deveria ter informação mais precisa e transparente sobre o custo real da energia. E, diante da atual conjuntura com o desligamento das térmicas, como foi ponderado, mas, sobretudo, atribui um dos fatores mais importantes da qual o relator ressaltou no parágrafo 12, e eu gostaria aqui de frisar, que a principal variável também é a resposta pela demanda. O consumidor, a gente observa que responde a toda a campanha que foi feita para que se promovesse o uso eficiente da energia elétrica. E, com o uso eficiente da energia, a gente conseguiu, entre outros fatores, não foi só esse, mas foi, esse aí eu posso classificar como um dos preponderantes. A gente conseguiu diminuir o consumo, diminuir a carga, diante dessa conscientização que o consumidor teve, diante dessa postura de eliminar o desperdício. E essa prática adotada pelos consumidores, a gente pode classificar em que sai vencedor o setor elétrico e o meio ambiente. Assim, num mundo em que a energia é indispensável, a sua utilização com responsabilidade social é uma obrigação. E no momento em que o consumidor dá essa resposta, e no momento em que o instrumento da bandeira, ele tem que ter transparência, conforme está refletido aqui no voto, e é um dos princípios da agência, tem que ter essa transparência e deve refletir o custo real. Então, associando dois fatores, a redução da carga e o corte do uso das térmicas, então, é razoável que os consumidores se beneficiem também de uma postura em que ele adotou. Ou seja, diante desse consumo eficiente, isso nos permite hoje, estamos submetendo à audiência pública, e diante das contribuições que vamos receber, vamos, temos aqui um cenário de tomar decisão final na sexta-feira, dia 28 de agosto, para reduzir o valor da bandeira vermelha aderente a todo esse contexto. Portanto, acho que é uma medida acertada e uma medida que a gente mostra a interação constante com os hábitos do consumidor, que é o objetivo da bandeira. Concordo com o comentário e com o relato do Dr. Reif, porque, de fato, como já foi comentado, compete lá o CMSE monitorar o tempo todo esse equilíbrio entre oferta e demanda e monitorar as condições de segurança do atendimento à demanda. como já comentou o Dr. Reif, numa reunião, na verdade, do mês de julho, o CMSE percebendo uma, na verdade, talvez a somatória de três questões, que é uma capacidade instalada importante que tem sido agregada ao sistema, portanto, revela uma providência que foi tomada pelas entidades do setor eletro, no sentido de incrementar geração importante para garantir essa segurança ao abastecimento, então, ao longo do ano de 2015, tem realmente agregado uma capacidade instalada importante do sistema. A outra é a questão de que houve uma sensível melhora no nível de afluência nos reservatórios, quer dizer, o armazenamento melhorou de maneira importante, mês de julho, em particular, teve uma afluência melhor do que, bem melhor do que vinha sendo esse ano em 2015, e até melhor do que a média histórica, no caso do Sudeste, Centro-Oeste, que muito importa para esse nível de armazenamento. E também a questão da demanda, como já colocou o Dr. Reivio, o Dr. André também frisou, o consumidor deu uma resposta positiva a esse uso consciente da energia elétrica, o que nós sempre temos defendido aqui, não é o consumidor deixar de consumir aquilo que é necessário, é usar de maneira consciente, porque isso ele está contribuindo com o planeta, contribuindo com o setor elétrico e contribuindo com ele mesmo, no sentido de pagar o valor da conta de energia apenas aquele necessário, porque evidentemente o valor da energia está em um patamar bastante alto. Então, essa reação do consumidor no sentido de consumir de maneira mais consciente e reduzindo o seu consumo, é claro que a redução da demanda também foi outro terceiro fator que contribuiu de maneira importante para que o CMSE tomasse a decisão na última reunião agora, já no mês de agosto, de desligar essas térmicas acima de 600 reais por megawatt-hora o custo variável unitário. Isso, evidentemente, como foi divulgado, traz uma economia importante para o custo de geração, algo em torno de 1 bilhão e 100 por mês, o custo evitado da geração dessas térmicas que foram desligadas e isso tem rebatimento no custo de energia e, portanto, na tarifa. Então, em linha com todo o conceito que fundamenta a bandeira tarifária, fundamentou a sua implementação e, principalmente, fundamentou a sua revisão que fizemos lá em fevereiro para valer a partir de março. Ou seja, a bandeira, como sabem, a cada ano se faz uma previsão de qual é o gasto que deve ser coberto pela bandeira, faz-se um orçamento e aquele orçamento trabalha com cenários, como agora está sendo feito. Então, quando revisamos lá em fevereiro é porque agregamos, incluímos alguns itens que até então não eram cobertos pela bandeira e fizemos uma revisão desse orçamento para o ano de 2015. Então, como nós sempre sustentamos o conceito da bandeira, é o sinal de preço para que o consumidor consuma consciente do valor da energia naquele momento que está sendo consumido. Ele, tendo reagido e um dos aspectos que contribuiu de maneira importante, como eu já disse, foi a redução da demanda, parece ser absolutamente justo e correto e coerente que você revise o orçamento porque tem um custo evitado importante, mas com cautela, com cuidado, com prudência, que é o que nós estamos fazendo. Então, o doutor mostrou aqui a nota técnica, detalhes de maneira mais exaustiva, diversos cenários onde nós analisamos e estamos fazendo uma proposta de redução do valor da bandeira, eu diria, bastante realista. Não estamos aqui com nenhuma aventura, muito pelo contrário, estamos sendo em alguma medida até conservadores porque, como mostrou o Reiv, os cenários 1 e 4, que a diferença é a questão com ou sem eliminar, não é isso? 1 e o 4, ambos com a ideia de que as térmicas acima de 600 permanecerão desligadas no ano de 2015. E temos que trabalhar com esse cenário, porque essa é a decisão do CMSC e foi uma decisão também consciente, é evidente que vários estudos foram feitos e permitiu com segurança fazer o desligamento dessas térmicas. Então, é evidente que nós temos que repercutir na bandeira essa decisão tomada, não cabe aqui a anel aguardar, mas pode ser que venha ligar bem. Se isso vier a acontecer, nós vamos reavaliar o assunto, é nossa competência repercutir na tarifa aquelas decisões que foram tomadas pelo órgão que tem competência para tal. Então, eu acho que seria, quer dizer, não seria apropriado deixar de repercutir isso nessa questão da bandeira. Então, é normal que a gente faça uma revisão do orçamento do que a bandeira tem que cobrir, porque o custo variável da energia elétrica foi reduzido nesse valor. como foi colocado, a bandeira tarifária vem inovar de maneira importante como repassar o custo para o consumidor e, portanto, o que se coloca no processo tarifário ordinário é a bandeira verde e qualquer custo adicional em relação a essa bandeira verde, que seria as térmicas até 200 reais por megawatt e hora despachada, aciona-se a bandeira amarela ou a bandeira vermelha. não tem um cenário de mudar de bandeira nos próximos meses, porque para mudar de bandeira deveria desligar térmicas com CVU até a partir de 200 para entre 200 e 388 reais por megawatt e hora deveria caberia nessa hipótese mudar para a bandeira amarela, o que eu não acho provável. Agora, isso não significa dizer de novo que não haja espaço para rever o orçamento do que a bandeira vermelha tem que cobrir. É claro que a bandeira tem um comportamento, mas já era previsível, de um certo déficit que ao longo do ano isso vai sendo revertido para empatar o orçamento com o custo com o que custeado pela bandeira e o que está sendo arrecadado via bandeira. Então, também não é correto olhar para o passagem, mas a bandeira tem um déficit. Era normal, porque ela vinha enchendo o valor ao longo do período e até o final do ano essa conta equilibra, porque, como foi comentado, a bandeira começou este ano e começou com a versão revisada em 1º de março e ela teve um período normal de ir enchendo a arrecadação, digamos assim. Então, essa questão só reforçando o que já foi dito, de dar uma resposta também ao consumidor é mais do que justo, porque quando nós precisamos incluir um certo valor em função da revisão da bandeira, nós repercutimos isso no custo da energia elétrica que é repassada para o consumidor. Se agora ele reagiu positivamente e fez essa redução no consumo, contribuiu, portanto, com a melhoria do cenário que permitiu desligar as térmicas, mais do que justo você também refletir isso na tarifa. Portanto, o chamado realismo tarifário opera nas duas direções. Não faria nenhum sentido não fazer esse movimento no meu modo de ver. E diante dos marcos de cronograma que estamos estabelecendo, audiência pública de 14 até o dia 24 e o julgamento do mérito no dia 28, o consumidor já poderá se beneficiar dessa medida e se o encaminhamento após a audiência pública assim prosperar a partir do dia 1º de setembro. Ou seja, a proposta é que a partir do dia 1º de setembro a bandeira vermelha seja reduzida então dos 55 reais por megawatt hora para 45, ou seja, um valor adicional de 4,50 a cada 100 kilowatts hora consumidos. Eu queria fazer só uma complementação porque às vezes confunde a tarifa com bandeira a bandeira evidentemente foi uma uma acréscimo que veio ocorrer em função do que já foi apresentado aqui e na época a bandeira teve em média um impacto de 8% quer dizer na tarifa o valor efetivamente do custo da energia do serviço e a bandeira foi essa sinalização com vista a dar uma sinalização econômica em relação ao despacho das térmicas e nesse caso aqui agora com essa redução média de 18% isso implica numa redução média de 2% quer dizer 2% pode parecer pouco em relação a tarifa como um todo mas em relação ao conceito de bandeira é um valor considerável uma vez que o valor da bandeira no caso da vermelha representou 8% isso significa dizer uma redução de arrecadação até o final do ano de 1,7 bi quer dizer se em relação a economia das térmicas foi de 5,5 bi com essa decisão que está sendo tomada pelo menos no dia 28 se realmente for mantido esse patamar é uma redução de 1,7 bi do que teria que ser arrecadado pela distribuidora portanto é só para poder e vir a uma certa digamos assim desinformação no sentido que diz olha a tarifa só foi reduzida 2% não o conceito não é reduzir tarifa o conceito é da sinalização de que se a bandeira entrou quando foi necessário quando é necessário reduzir a bandeira a ANEL de forma diligente está fazendo essa tomando essa decisão e é importante pode parecer um tecnicismo mas essa explicação é importante porque é comum fazerem algumas confusões com relação a esse tipo de reflexo na tarifa então como você colocou é bom separar primeiro a ANEL define uma tarifa que depois tem o adicional de bandeira que faz parte do preço da energia elétrica mas não é propriamente aquela tabela tarifária e ainda em cima disso tem a questão dos tributos incidentes sobre a receita que são adicionados no caso o PIS-COFINS que é um tributo de âmbito federal sobre a receita e principalmente o ICMS então é claro que o reflexo final no preço da energia elétrica que é a somatória da tarifa o adicional de bandeira e os tributos sobre a receita na média como você colocou esse efeito mas ele vai depender de cada empresa porque cada concessionária tem uma tarifa diferenciada tem um nível de tributação especialmente o ICMS que pode ser e é bastante diferenciado mas o que você falou o importante é no conceito de dizer a bandeira que é o adicional que tem conceitualmente esse propósito de repassar o custo variável da geração ela está tendo nessa proposta nossa uma redução de algo em torno de 18% do adicional da bandeira vermelha isso é concreto o percentual em cada concessionária sobre preço final ele varia um pouco independente dessas questões que nós estamos dizendo mas objetivamente como a bandeira ela é única para todo o sistema interligado na bandeira objetivamente que é o que está o nosso alcance aqui definir a redução de 5 reais de 50 centavos para 4 reais de 50 centavos para cada 100 quilowat hora consumido é de 18% é isso bem eu acho que então estamos prontos aqui a votar em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a ditadura decidiu pela abertura de audiência pública no período de 14 a 24 de 8 de 2015 por intercâmbio documental com o objetivo de receber contribuições a respeito da alteração do adicional de bandeira vermelha a vigorar entre setembro e dezembro de 2015 quer dizer como foi dito a expectativa é deliberar a matéria no dia 28 de agosto para permitir que essa alteração valha a partir de 1º de setembro daí a vigência colocada aqui para aprimorar essa proposta proposta essa que é uma proposta de reduzir o valor do adicional de bandeira de 55 reais por megote hora para 45 ou equivale a 5 reais e 50 centavos para cada 100 quilowatts hora para 4 e 50 portanto uma redução de 18% é a proposta que estará sendo discutida nessa audiência pública bem esse era o único item da pauta então obrigado a todos é claro encerrada essa oitava reunião pública extraordinária da diretoria da diretoria Obrigado.